Oi, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Então, iniciando mais um vídeo para o canal E hoje eu vou vir com um vídeo que está me matando Na verdade, hoje é aniversário do Fábio E eu pretendo gravar para vocês pelo menos dois vídeos Esse e o vlog do aniversário dele, do dia dele, enfim Mas assim, gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu odeio gravar no início, mas depois eu amo Eu estou exatamente três dias sem arrumar minha casa Quando eu digo sem arrumar, é sem arrumar mesmo Na verdade, esse final de semana teve festa, nós ficamos fora, enfim Eu não arrumei minha casa, eu não arrumei E eu odeio fazer esse tipo de vídeo Porque quando eu gravo é porque a situação está difícil Então, é triste agora, mas feliz no final Eu estou exatamente três dias sem arrumar a casa Minha casa está de um jeito que só dá para viver nela, entendeu? Ela não está legal E eu fico triste de falar isso Mas eu preciso ajeitar tudo isso aqui para poder ficar mais em paz comigo mesmo E eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo Então eu falei, por que não gravar? Por que não mostrar a realidade para esse pessoal? Para eles verem que Aqui é vida real E foi isso que eu conquistei em vocês Então eu mantenho por aqui E agora fiquem com esse antes Para vocês terem uma real noção De como está esta minha casa Então, bora lá Gente, eu vou começar pelo quarto porque está assustador Esse tripé está aqui porque eu gravo meu videoaula aqui na porta E aí é que essas coisas são do meu trabalho Isso aqui não estava, mas ficou porque eu gravei Temos bagunça aqui, bagunça aqui Aquelas sacolas são da minha fantasia Que vocês viram aí, né? No vídeo que eu fiz a fantasia do chapeleiro no Fábio Eu fui branca de neve Mas acabou que eu não consegui gravar porque a minha câmera não colaborou Tem as roupas de cama que eu troquei Mas vou trocar hoje E aqui foi o presente que eu mostrei para vocês Que o Fábio também me deu Temos roupas ali Roupas sujas Bagunça Aí aqui também temos Um aniversariante No meio de toda essa bagunça Como vocês podem ver Bagunça para tudo quanto é lado O notebook está ali porque hoje é feriado E mesmo assim eu tenho que dar aula E aqui são roupas que eu recolhi Que já estavam fazendo bodas lá na corda No varal Como vocês podem ver Pelo de chão ali E aqui é a fantasia de todo o pessoal Que foi eu quem busquei Eu vou levar quando for levar a minha Chapéu do meu querido chapeleiro E é assim que está a minha cozinha Neste exato momento Ontem não jantamos Mas eu não sei se vocês possuem essa mania Aqui em casa vai acabar Porque agora eu vou ter cooktop A gente tem uma leve mania horrorosa De guardar umas panelas dentro do forno Então toda vez que vai se usar o forno É esta bagunça aqui Como vocês podem ver É bagunça Eu tenho até roupa que não era para estar aqui Olha É bagunça para tudo quanto é lado Gente Sim Olha só Até meu pote de remédio Está tudo virado avesso Tudo, tudo, tudo Muito sujo e bagunçado Até o banheiro Não está do jeito que eu gostaria que estivesse Até no banheiro tem roupa jogada no chão Tem umas coisinhas aqui que eu tenho que tirar Dá uma esfregada no vaso No box eu já dei Então não vou precisar dar hoje Mas no vaso sempre Acho que todo dia se puder eu esfregue esse vaso Porque eu não sei o que o papo faz Eu não sei Mas enfim Até aqui está sujo, gente Dá uma esfregada também na pia E aqui é mais isso mesmo Não está tanto, tanto Essa toalha aqui eu troquei Porque a minha passou maquiagem Ai, gente A minha toalha Era uma beige bem clarinha E aí eu fiz a maquiagem no Fábio De vermelho Azul Laranja Rosa E ele fez o que? O que você fez, Fábio? Fiz com a minha toalha e o arco-íris Pois é, gente Ele limpou o rosto com a toalha Eu não sabia que estava sujeito Porque ele estava o que? Lavei de sabão Aí fui secar normalmente Quando eu encostei aqui Vi que saiu minha cara Pois é E a toalha era beige Eu nem sei se vai dar Porque uma das Dos pozinhos de maquiagem Que eu coloquei É um neon Eu não sei se vai sair Mas enfim Essa toalha aqui está trocada Só deve estar úmida Porque ontem estava chovendo E ontem de ontem também Até que não está não Mas aí vai ser ela que vai ficar no uso Eu só vou pôr ela direitinho ali E é isso, gente Sem delongas Nem posso atrasar muito Porque a gente vai sair daqui a pouco Vou arrumar isso aqui tudo Colocar tudo em ordem Deixar tudo limpinho Porque quando a gente volta A gente volta da rua cansada E a gente só quer paz A gente só encontra paz Quando a gente arruma a casa Então eu vou dar uma geral agora E vocês vêm comigo Porque eu sei que depois Todo mundo ama o resultado Até eu É cansativo Mas a gente ama Então eu vou Porque eu vou arrumar o guarda-roupa Bem rápido Eu não vou passar as blusas do Fábio O que eu vou fazer? Eu vou organizar o meu guarda-roupa Do jeito que eu estou acostumada Só que eu coloco as blusas do Fábio Passadas no cabide Eu não vou passar hoje Porque a gente vai sair Então eu vou pôr as blusas no cabide Só que do lado do avesso Pra mim poder conseguir identificar Óbvio que dá pra identificar Uma roupa passada e uma não Mas aí eu vou separar Só pra poder arrumar E aí amanhã Ou depois de amanhã Com o tempo Eu passo todas as roupas Mas aí eu vou começar pelo quarto Que é um lugar que está me incomodando bastante Então bora Eu vou passar o meu guarda-roupa Eu vou passar o meu guarda-roupa E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, já separei aqui na cama as roupas sujas e as roupas pra poder guardar. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. E aí eu vou fazer aquele esquema que eu falei com vocês. Música Então gente, já finalizei aqui E agora eu vou mostrar pra vocês Na verdade já tomei banho porque eu vou sair Como eu falei Vou fazer um tourzinho de como tá a casa agora Na paz Acho que dá pra vocês perceberem aqui atrás de mim Mas eu vou fazer aquele tour depois Que é a hora mais gratificante pra mim Que arrumei tudo Correndo, mas Que já está bem melhor do que estava Lembra daquelas imagens do início do vídeo? Esqueçam Porque essa imagem já não existe mais aqui em casa Então agora vamos olhar como é que ficou O resultado final Então gente, esse é o resultado Do meu quarto Na verdade esse presente que eu recebi do Fábio Eu ainda não sei onde eu vou guardar Porque é bastante edredom Ele faz muito volume E como vocês sabem Meu guarda-roupa não tem muito espaço Mas aí coloquei meu tapetinho de volta Organizei tudo aqui Troquei a roupa de cama da semana E arrumei os dois lados do guarda-roupa Como vocês puderam ver Arrumei, né? E agora A sala que eu confesso que é o ambiente que eu mais gosto de ver arrumado Organizei tudo Coloquei meu tapete limpinho Que eu tinha lavado Aqui tudo limpinho Tudo cheiroso Passei um paninho Mas não gravei para vocês Porque eu passei pano com uma blusa velha E aí vocês falam Quando eu uso isso de pano de chão Então eu pulei essa parte Mas passei pano Está tudo limpinho Tudo organizado e cheiroso Olha gente Aqui também está tudo organizado Como eu falei Lavei toda a louça Tudo limpinho Tudo cheirosinho A única coisa que eu tenho que fazer É colocar os lixos para fora Mas aí eu vou colocar mais tarde Porque amanhã aqui é dia de lixeiro Mas eu organizei tudo Limpei tudo E agora a casa se encontra em paz Então é isso, gente Esse foi o resultado final Depois de três dias sem arrumar nada nessa casa Eu já estava ficando doida Mas confesso que agora Eu já estou mais tranquila O coração já está mais calmo Porque, gente Casa arrumada é sinônimo de paz Então eu organizei tudo Limpei tudo na medida do possível Porque como eu falei Hoje é o aniversário do Fabio A gente vai sair daqui a pouco Então não dá para me ficar Também muito tempo aqui Prolongando Que não é faixinha É uma organização mesmo Então eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de curtir De comentar E espero que vocês tenham se inspirado Se aí a sua casa está bagunçada Então levanta para poder arrumar E é isso Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau, gente